Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA San Andreas, bora lá fazer o último vídeo que promete ser aí da nossa série. Galera, tô bastante empolgado e um pouco tenso aqui porque eu sei que a missão é bem complicada. Mas é isso aí galera, tô bem confiante e tô bem contente de chegar até aqui com essa série. Bom galera, vocês estão vendo que eu estou num local um tanto quanto diferente, né? E esse local aqui é um local que eu queria mostrar pra vocês pra encerrar a nossa série com chave de ouro. Mostrar algumas localizações interessantes que foi o inscrito que mandou, que foi o Gabrius. Queria agradecer ele desde já, muito obrigado aí por esses locais que você me indicou. Bom galera, primeiramente esse local, vou até mostrar no mapa pra vocês onde fica. Ó, fica aqui, tá? Sendo que a casa do CJ é aqui. E esse local galera, ele é interessante porque ele me lembrou bastante aí os glitches que a gente mostra no GTA V, tá? Você entra ali por aquela entrada, né? Tem esses prédios. E nessa garagem ela é bugada, se liga, ó. Bem ao estilo GTA V, né? Onde você sobe, atravessa uma parede e aqui praticamente não tem nada, né? Mas é um local interessante, dá pra fugir da polícia, sei lá. Vamos ver se a gente consegue ir embora daqui. Ah, aqui também vai, ó. Ah não, na verdade que ele subiu, né? Deixa eu ver se consigo voltar. Oh, beleza. Bom galera, vou mostrar uma série de locais. Esse daqui, na verdade, são uns três aí que eu vou mostrar. Nem todos são assim, outros são outras coisas, mas vale a pena mostrar. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, beleza? Bom galera, mais uma localização aqui interessante pra mostrar pra vocês. Eu tinha dito que seriam três, né? Mas na verdade são duas, que são as mais legais aqui que eu trouxe. É, que o Gabris também me passou, tá? É essa daqui, ó. Vou mostrar aqui no mapa pra vocês, ó. Essa localização, bem pertinho aqui da casa do CJ, beleza? Bom, o que é isso daqui? É um parkour, pois é galera. Um parkour, nossa, que faz a gente subir em cima desse prédio aqui, beleza? Então vocês vêm aqui, passa pra cá, beleza? Aqui tem que dar um salto bem grande pra chegar lá, ó. Tem uma manha que é só alinhar aqui os pés do CJ nessa linha aqui. E pular, que ele vai se pendurar meio que, entre aspas, bugado. E aqui a mesma coisa, tá? Chega aqui perto e pula. Chegando aqui, ó, onde que a gente chega? Que da hora, hein? Estamos aqui no topo desse prédio, tá? Não tem nada demais. Bem que a Rockstar podia colocar aqui, sei lá, uma minigun, algo diferente que ia ser bem bacana, hein? Mas é isso aí, ó. Daí daqui dá pra vir pra cá. E aqui você pode fazer uma loucura ou até mesmo pode observar a pista de skate aqui, que tem um formato um tanto quanto inusitado, né? Se é que vocês me entendem. Quem entendeu, escreve aí no comentário. Ai, que coisa bizarra. Fala sério, hein? Não! Ah, isso aqui só pode ser um easter egg, galera. E eu acabei de descobrir isso. Olha o que que tá escrito aqui, galera. Coque, ó, pops. Coque, só que tem o C ali. Vocês sabem o que significa em inglês, né? Quem não sabe, digitem no Google pra saber, no tradutor. E depois disso, galera, se liga lá, ó. Bem bizarro, não? Enfim, galera, é isso aí. Agora sim, a gente parte pra última missão. Lembrando que nós temos dois inimigos aí. Um deles é o Big Smoke, traidor, pilantra, safado. E o outro que é o mais pilantra ainda. Ou, na verdade, os dois são pilantras equivalentes, né? Que é o oficial Tempenny. O Samuel é o Jackson. Pra quem não sabe, é o Samuel é o Jackson que dubla a voz dele, beleza? Então é isso aí, galera. Bora lá partir pra última missão com muita emoção. E é isso aí. Vamos lá. Beleza, galera. Finalmente chegou a hora da gente enfrentar a última missão. Que é muito difícil, é extremamente difícil. Mas bora lá, galera. Tô bem confiante, acho que vai dar tudo certo de primeira, beleza? Então é isso aí. Vamos lá. É isso aí. Entre no carro com o Switch. Bora lá então, galera. Dirija para a cidadela do craque do Big Smoke, o grande traidor. Sim, ao lado do lado do Los Foros. Alguns apartamentos antigos e um restaurante. Ele é o bom como morto, Dean. Eu não acredito que você colocou esse carro de coca de coca, mano. Ei, se não for rompido, não fixe. Então é isso aí, hein? O Joss e o garoto está cortando as coisas. Sim. Nervoso? Sim. Eu também. Eu também. Eu também. Eu sei que você está perdido por isso, mas eu tenho que ir para lá em casa. O que? O Smoke me tocou, o Tenpenny me tocou. Eles tocou uma música. Sim, mas você é certo. Eu era um buster, onde minha família me precisava mais. Ei, eu deixei Brian morrer, mano. Isso é para ele. Para as mamães. E para você, mano. Para a rua de Gros, garoto. Sim, para a rua de Gros, garoto. Ei, se você me precisa, você sabe onde eu vou estar. Para certeza. Você sempre foi lá para mim, mano. A segurança é forte na Cidadela do Crack. É apenas o modo de entrar, mas a porta está trancada por causa do tumulto. O único modo de passar pela entrada reforçada é derrubando a porta. Um tanque da SWAT pode facilmente arrombar a entrada. É esse mesmo que a gente vai pegar, beleza? Então, bora lá descer por aqui. Cadê esse carro, velho? Está na outra rua ainda. Beleza. Vamos lá. Esses caras estão tudo loucos, né, galera? Vamos passar reto aqui. Eu vou direto para o tanque. Não quero nem saber. Não tem problema. Se a gente perder um pouquinho de vida, lá vai ter vida suficiente para a gente recuperar. E, ó, nem precisou. Uou! Sai da minha frente. Uhul! Cara, esse tanque aqui é demais, hein? Hã! Só não entendo por que é água, né? Tá. Vocês vão me explicar isso nos comentários que eu sei. E aí, maluco? Hehehe! Vamos derrubar tudo, galera. Vamos entrar aqui. Entrar com tudo aqui. Uou! Toma, toma. E é isso aí. Bora lá. Bom, vou de M4, galera. Minha arma preferida aqui do jogo. E é isso aí. Primeiro andar. Área de segurança. Já tem um maluco ali em cima. Beleza, ele está no quarto andar. Eu vou ter que abrir caminho através desses três andares. Aqui a parada vai ser insana, então vamos com calma. Tem um cara aqui que eu já vi. Uou! Calma aí, amigão. Opa, quase fui trollado, hein? Uou, louco! Surgiu, hein? O malucão surgiu do nada. Beleza, por enquanto está limpo. Mais um coletinho. Ui! Caraca! Minha nossa! Parece que os tiros empurram a porta. Opa, é isso mesmo. Recarrega. Calma. Eu devia ter deixado aquele colete. Nem precisava pegar. O lixeiro, sai daí. Lá em cima. Boa. Recarrega, CJ. Comprei muita munição, galera. Acho que vai dar conta do recado. Lá em cima, ó. Beleza. A gente pode se abaixar aqui. Beleza. Tem até suat aqui dentro. Como assim, velho? Ali em cima? Achei. Aonde mais? Eu sei que tem mais um maluco por aqui, ó. Olha ali. Vamos rolando. Vou pegar esse daqui de surpresa. Opa, abriu a porta ali e me ferrei. Uh! Ah, esse tanque invisível aí, qual que é? Toma. Ui, que susto, velho. Não é uma boa ideia andar abaixado aqui. Tem mais um ali que eu vi. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Não tem de boa. Vamos passando, galera. Vamos que vamos. Uhul! Acho que eu cheguei no segundo andar já. Susto, velho. Tem uma escopeta ali. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vida, não precisa. Ah, peguei, mas nem precisa. Eita, nós. Segundo andar, laboratório de drogas. É, aqui que tá os noiado, hein? Ô, tiozinho do bigode. Adeus. Tem um colete ali, eu não vou pegar. Pra que lado será que eu vou? Que susto, velho. Eu não preciso daquele colete, né? Ó o peladão ali. Que isso, tio. Vai vestir uma roupa aí. Beleza, vamos ficar esperto. Que isso aqui que tá cheio de caras, ó. Beleza. Tô levando muito tiro. Vamos voltar a pegar aquele colete lá. Não sou nem louco, né? De arriscar. Opa! Opa, opa, opa. Calma aí. Tem lá em cima também. Beleza. E mais um aqui também. Vamos lá. Opa! Falou, noiadão. E eu acho que agora tá limpo, hein? Vamos dar uma geral, beleza? Não é aqui. De boa. E aí, CJ? Caramba! Caramba! Da onde que surgiram esses aí? Que mentira, velho. Tá surgindo inimigo onde não devia. Que que é isso? Vou até explodir essa parada. Boa! Ó o fogo. Eu não sou imune ao fogo. Vamos tomar cuidado. Tem vida ali. Eu não preciso de vida. Terceiro andar. Salão dos balas. É aqui onde as balas vão correr soltas. Surpresa. Já fui bem recebido aqui, hein? E aí, tiozinho? Quanta grana aqui, ó. Opa! E aí? Tá sucio por enquanto. Perdendo músculo, velho. Como assim? No meio da missão? Entrei meio vida louca aqui, mas de boa. Olha a estátua do chefão aí. Os caras de escopeta, velho. Nossa! Aqui na minha frente eu não tinha visto. E aí, Big Smoke. Que susto! Isso vai indo para o meu retiro. Ai, que susto! Da onde, da onde, da onde? Ai, que susto! Que isso, velho? E aí, malucão? Falou! Ui, que susto! Não tem nada aí, não. Só para recarregar a arma. Vá pegar o Big Smoke. Chegamos, galera. Finalmente. Ei, Smoke. Ei, CJ. Eu estava gostando de você aparecer. Como você sabia que era eu? Sabia que era o meu velho chão, CJ. Sabia que você estava chegando e eu não me engano. Eu estou aqui para cuidar da sua foda. E aí, eu vou cuidar da sua amiguação e o departamento de policiais. Onde estão eles? Man, fã. Fã. Man, isso é uma boa foda. Man, você tem 10 pin. Man, fã. 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 Que ele tá com um big de um colete, né, galera? Cheio de capanga, velho. Pra ajudar, né? Não tá pegando os tiros aqui, não. Droga. Velho, sai fora, meu. A vida dele tá caindo. Ah, fala sério, spawnando atrás de mim. Quer saber? Vou atrás dele. Tô nem aí. A vida dele tá quase lá. Vamos, CJ. Bora que a gente tá tranquilo por enquanto. Vamos lá, CJ. Vamos lá. Vamos matar esse cara que tá enchendo o saco. Agora ele vai pra fita, hein? Falta um risquinho, velho. Vamos. Adeus. Seu imundo. Imundo, volta aqui. Boa. Uh. Como que fez tu poupar assim, cara? Tinha droga, ou o que? Acabado com o dinheiro. O poder. Eu não me engano. Oh, f**, cara. Por que você acabou de tberendo, cara? Como uma família, homi. Eu não tive sorte, eu tive que fazer. Eu só vi a oportunidade... Quando eu estou, todos vão lembrar meu nome. Big Smoke. Morra com o seu dinheiro e o seu poder. Carl Johnson, meu homem. Eu preciso que você me faça um favor. Você matou o Pulaski, agora esse foda-se? Não tem que parar em você. Desculpe a arma. Você não está deixando aqui vivo, cara. Onde está seu irmão? Por que você não me tirou em cima? Você está exposto? Desculpe a arma e desculpe a arma. Vamos, vamos. Não tem tempo para te falar. Então, como é que é, Tenpenny? Todo o lado? Ninguém tem o lado de você. Isso é, né? Por que você acha que eu estou solucionando? Eu tenho um par de riquezas fora. Mas eu tenho que abrir os olhos lentamente. Você sabe. Uma coisa de verdade aqui, uma coisa de verdade lá. Ok, desculpe. Isso é suficiente. Desculpe. Eu tenho um carro de fogo para pegar você. Você é louco, cara. Você perdeu. Você está indo. A meia da cidade está procurando os policiais para matar, Carl. E eu não estou a partir de um carro de patroa e me derrubar a morte por algum homem angustiano. Não, não. Não hoje. O que você está acertando? Um avião? DING 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 DING! Boa resposta, Carl. Você sabe. Você vai me agradecer um dia por abrir seus olhos. Oh. Eu quase esqueci, Carl. É hora de morrer. Ah, caro! O que? Mãe... É hora de morrer, Carl. É hora de morrer. Ah, se manda. Ah, se manda. Beleza, galera. Vamos cair fora. Agora é a hora. Ferrou, hein? Ei, por onde que eu saio, velho? Nem lembro mais. Por aqui mesmo, né? Vamos usar esse óculos de visão noturna. É isso aí. Bora lá. Ô, velho. Os caras me enxergam aqui. Ô, trouxão. Aparece aí. Boa. Ô. Surpresa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nem que eu perca um pouco de vida aqui. Vai ser necessário, né? Ui. Uh. Beleza. Caraca, velho. Olha pra aqui que eu precisava, né? Da... Da porcaria dos bombeiros lá. Boa. Caramba, quantos caras aqui me atirando. Apaga fogo. Beleza. Acho que dá pra passar por aqui. Beleza. Cadê o cara que tá me atirando, velho? Deixa eu pegar ele. Cara, não tô achando ele. Eu acho que eu tô cego, velho. Extintor. Boa. Vamos lá. Quatro minutos, galera. Pra gente descer tudo, hein? Agora eu pego você. Você tá aí, né? Malandro. Acho que dá pra passar aqui sem pegar fogo. Maravilha. É isso aí. Vamos lá. Bom, pelo menos eu consigo enxergar aqui onde tá pegando fogo e onde não tá, né? Ai, droga. Peguei fogo. Olha a minha vida, cara. Droga. Sai de mim. Tem alguém mexendo com esse extintor aqui. Tem vida ali. Vamos pegar. Vale a pena, hein, galera. Se bem que não valeu tanto porque eu peguei fogo, né? E olha que burro, né? Nem esperei parar de pegar fogo pra pegar a vida. Eita, nós. Já fiz besteira aqui. Mas de boa. Vamos lá. Vamos continuar descendo. Ah, droga. Tem um cara ali. Boa, garoto. Caraca, velho. Surpresa, hein? Desagradável. Nossa, tá cheio aqui. Olha a minha vida, velho. Foi pela metade. São os vagos? Lá de cima, né? Caraca, eu vou morrer. Não sei de onde estão me atirando. Ah, é aqui, ó. Boa. Velho, eu não posso pegar fogo, senão eu morro. Olha a minha vida, cara. Nossa, que vida louca que eu sou. Isso é louco, velho. Opa, um colete vai salvar minha vida. Ufa. Isso aqui salvou minha vida. Filha da mãe. Que susto. Cara, tô muito tenso aqui. Calma, aqui tem que apagar bem. Saída, galera. Vamos lá. Ainda tem mais. Nossa, quanta gente. Boa, CJ. Boa. Vamos lá. Deve ter mais gente aqui. Boa, garoto. Já era. Agora é a fuga, né? Oh, Sweet, você é louco, velho. Vamos lá, galera. Vamos salvar o Sweet. Beleza, tem que ficar perto do caminhão pro Sweet não cair e morrer, né? Beleza. Tomar cuidado aqui pra não rodar o carro, galera. E na última missão a gente vai provar que a gente aprendeu a dirigir os carros aqui no GTA San Andrus, galera. Por sinal, galera, eu sempre lembro dessa missão e lembro de uma missão do GTA V que é muito parecida com essa. Eita, os caras com molotov aí. Que saco. Mas bora lá. O negócio é pegar uma velocidade boa pra que eles não nos acertem. Eu vou pôr no teu corpo, Tempenny. Eu não vou perder essa fuga. Oh, cê. Bora, bora, bora. Ai, caraca. Olha os molotovs. Coquetel molotov? Não, velho. Nossa, coitada. Ali voou, hein. Tô pegando um bombeiro, velho. Como assim? Ah, a polícia não vem. Agora não. Vamos lá. Caraca. Não acredito que deu tudo certo, velho. Vai, vai, vai. Calma. Vamos aqui pro trilho. Saiu do trilho. Puta, essas porcarias aqui que ele joga no chão, velho. Acabam me atrapalhando com isso. Cara, essa última missão, sério mesmo. Parece a cena de um filme, né? É muito épica. Muito mesmo. Tensão total, velho. Não podia ser melhor o final aqui, velho. Sério. É insano. Que susto. Achei que era o switch que caiu ali, velho. Chega de molotov. Vixi, olha o trem. Ah, cara. Eu estava com um carro próximo. Eu não deixei esse negócio. Nossa. Onde você vai, velho? O cara está seguindo certinho o trilho do trem aqui. Vamos lá. Droga, ó. Fiquei assim. A uma certa distância dele. Não posso fazer isso, velho. Eita, nós. Há outros bugs aqui pelo caminho. Aguenta aí, switch. Nossa. Quanta explosão. Vai, pega o switch. Boa, garoto. Vamos lá. Boa, garoto. Mãe, foda. Pegue essa bigzinha, hein? Ah, tem mais um ali. De onde está surgindo o policial? Nós não vamos derrubar. Seguem nossos 6. Ficou em nossas caixas. Polícia chata. Venha. Venha, polícia. Vamos lá, galera. Acertando o carro para explodir. Boa. Ó, a Machine Pistol está ficando boa agora. Não estou acertando os tiros, droga. Caraca, velho. Esse aqui já vai para a fita, né? Então não vamos nos preocupar, não. Boa. Já era. Quem mais? Quem mais que vai vir? Venha. Ih, acabou já? Ah, falei brincando, velho. Falei brincando. Estão os malucos de moto aí agora. Ah, caraca, velho. Ele matou o motorista. Boa. Nossa, velho. Mais polícia, velho. Mais polícia, velho. Sai de perto, polícia. Você vai explodir. Aff, velho. Mais um carro. Já era. Mais um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, garoto. Vai ter mais, será? O que é isso? Saúde do carro aqui está baixa. É preocupante, hein? Será que eu tenho que tirar isso aqui? Boa. 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 Come on, assholes! Eu vou te dar todos! Você é meu! Eu vou te dar essa cidade! Ei! Aqui! Ei! Oficial, vem! Ei! Associação, vocês nunca entendem o que eu fiz. 50 de mim, e essa cidade estaria bem. Eu saí o arroz, eu fiz. E eu vou fazer tudo de novo. Não, não faça isso, cara, ele está morto. Eu só quero ser seguro de ser sober, cara. É tudo. É legal, não precisa colocar um buraco em ele. Ele se matou em um acidente de tráfego. Não tem ninguém a culpa. Vamos lá. Não é muito longe, cara. Eu quero dizer que você derrubou o sistema. Eu tentei para 30 anos de descanso, mas você conseguiu, cara. Eu quero dizer, cara, você é um ícone, cara. Ah, obrigado, cara. Eu só estou feliz que é finalmente terminado. O que é o que é o smoke? Você sabe o que é o que é o smoke. Ele sempre viu coisas um pouco diferente do nós. O smoke? O smoke sempre estava em seu próprio, sempre fora para o seu. Isso é o caminho mais seguro para o inferno, cara. Bem, isso são 15 microdots e um oz em mesclo. Vamos pegar algo para comer. Parece bom para mim. Eu vejo você, cara. Seu você, cara. Temos tudo em cheque, mas subtle. Nós temos problemas em Venturas, problemas em San Fierro. O que não vai acabar. For sure. Eu, a família está lá onde eles estão. Mas nós temos que ficar quieto. Porque muita gente tem os olhos. Eu vim em paz com Mr. Dog, que tem um anúncio. Meu... Eu quero dizer... Our... First... Gold... Record! Yeah! Yeah! You know what I'm talking about. Yeah, they heard about it. I'm... I decided to get breast steam plowed. Shut up. Fucking loco, isn't it? Joke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos. Roll some dice with Woozie. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam! Has anyone got a tissue in my nose? Ah, yeah! It won't stop running. Anybody? Yeah, I have. Over there. Uh, I'll pass. Carl! Where are you now? I'm going to hit the block. Let's see what's happening. Wow! É isso aí, galera. Finalmente encerramos a nossa série de GTA San Andreas. Cara, o que que eu posso dizer? Com certeza foi a série mais longa no canal. Mais de 30... Mais de 40 horas de jogo. É... Incluindo os vídeos e as coisas que eu fiz offline, né? A série mais nostálgica, com certeza. A série com a melhor história, com certeza. E com os personagens mais carismáticos, também tenho certeza disso. Galera, fico muito feliz de ter a campanha completa aqui no meu canal desse jogo, que é épico. Marcou a minha infância, digamos assim, já que o jogo é de 2005, que é quando eu tinha 15 anos. Então, é muito bom relembrar tudo isso e trazer de volta, compartilhar com vocês. E o mais importante, vocês curtiram, vocês me apoiaram e eu fiquei muito feliz com isso. E eu tenho um objetivo no canal, a longo prazo, lógico, que é trazer todos os GTAs. Na verdade, de todos não. Eu digo a partir, talvez, do Vice City até... Até todos que saírem, né? Trazer a campanha de todos. Pra deixar recordado aí no canal, vai ser bem legal. Bom... Com o término dessa série, galera, eu vou iniciar uma outra série, tá? De GTA. Vai ser o GTA 4. Eu li bastante os comentários de vocês. O pessoal tava em dúvida. Quer dizer, tinha uma galera que queria o GTA 4 e o GTA Vice City. Eu optei pelo 4, mas isso não impede que eu traga o Vice City também, ok? Não sei quando, mas o GTA 4 já inicia em breve, ok? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa série num todo, assim como eu curti fazer ela. Nesse primeiro vídeo, eu me empolguei bastante. E tudo começou quando eu vi uma promoção na Steam, o GTA San Andreas em promoção. Eu pensei, por que não comprar e relembrar um pouquinho? Eu joguei a primeira missão e pensei, eu tenho que gravar isso. E hoje foi o dia que a gente chegou ao final dessa série e completou tudo. Claro que as missões secundárias não foram feitas, bastante coisa ainda tem pra fazer, mas o que importa realmente são as missões principais e tudo mais. Foi épico e tá aí. Vai ficar pra sempre aí no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Muito, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a série. Todo mundo mesmo aí que, de alguma forma, contribuiu aí. Obrigado pelas dicas. Peço desculpas aí pelos vídeos anteriores que ficaram com tela preta. Foi algum erro aí na renderização. Não tava conseguindo identificar. Mas enfim, foi tudo corrigido com o decorrer da série, né? E é isso aí, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito contente por terminar essa série. Espero que vocês também, beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui!